Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui, no canal Atorio da Vida, blá 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 blá. O episódio de hoje, o vídeo de hoje é do Kakushigota, episódio 6. Ou seja, é um FD. Então, esse episódio 6 foi um pouco diferente dos outros episódios, porque ele é um episódio bloco, né? Ele é um bloco inteiro, com praticamente o mesmo assunto, do começo ao fim, ali, tendo um desenvolvimento interno no episódio. Mas ele não tem aquela cobertura que normalmente tem no Kakushigoto, com um ou dois momentos diferentes. O episódio é bem interessante. Ele pega um ponto um tanto quanto diverso, eu diria, do que significaria ser mangaka. E como é o trabalho meio que pró-bono, gratuito, ou de promoção no mangá, no mangaka, junto ao sentimento da filha dele, em paralelo ao receber uma mochila. É, vou fazer esse esquema de gravar a tela do computador e passar o anime que nem eu tava passando, acho que eu vou manter esse esquema até o fim do Kakushigoto, em vez de passar a slide. Fica um pouco diferente do normal, mas diferente é bom também, às vezes. Então, aí, desse esquema, acho que não deu problema com o YouTube, por enquanto, e direito atoral. Eu só anulo o som do vídeo, do caso do anime, pra não dar conflito com o som de fundo do vídeo aqui. Mas, enfim, gravando aqui a tela de fundo pra vocês e comentando. Então, nesse episódio, temos a Rimi tendo essa mochila nova. Essa mochila nova, ela ganha anualmente do vô dela. Se eu não me engano, em quase certeza, é o pai da mãe dela, ou seja, o sogro do Kakushi. E é tipo um presente aleatório, assim, distante. Ele não tem nenhuma relação íntima com ela, ele não chega nem perto dela, nem da família. Mas ele tem uma espécie de radar, ou ele fica monitorando ela de longe. Esse vô dela, talvez, seja mais aprofundado mais pra frente. É um personagem deveras misterioso. Mas, interessante, assim, pelo... Não sei qual a relação dele com o Kakushi, né? Não dá pra saber ao certo. Mas temos aqui a Rimi ganhando essa mochila anualmente. Então, é tipo... Dá até pra vender mochila, porque ela ganha mochila demais. E não estraga em um ano a mochila, ainda mais essas mochilas do primário. Que são mochilas bem resistentes. Então, até é uma piada. Vamos vender, vamos fazer um comércio aqui. Porque tem muita mochila. Tem até uma estante aqui que tem um monte. É muito fofinha a Rimi. Enfim, deve estar por aqui. Talvez nem apareça a estante das mochilas. Mas tanto faz. Aí chega no ponto aqui onde tem esse esquema de... Ah, como essa pessoa é uma pessoa predisposta. Tem uma palavra pra isso, né? É uma pessoa muito aberta a fazer as coisas pelos outros. Esse dati na outro, né? E que outras pessoas, incluindo o Kakushi, deviam fazer a mesma coisa. Porque é um privilégio você fazer alguma coisa por alguém. E essa é a pegada. Ele se sente privilegiado em agradar a neta. E o Kakushi se sente privilegiado em ter a filha. Que, de fato, é uma espécie de afeto muito profundo, né? Que gera todo esse agradecimento pela presença e pela vida. E pelas relações que a gente tem com as pessoas ao redor. E acaba que dá pra entender esse paralelo de ser privilegiado pelas coisas que estão ao seu redor. E ser agradecido pelas coisas que acontecem ao seu redor. E com as pessoas com quem você está, né? Com quem você vive, com quem você se relaciona, com quem você trabalha. E essa piada do privilégio leva o Kakushi a ter uma predisposição a aceitar favores. Tudo que o editor-chefe dele pede, embora a equipe dele também tenha aquela piadinha lá. Todos somos privilegiados em fazer o nosso trabalho. É um trabalho meio escravo, meio suicida, meio doloroso, incômodo. Mas eles se sentem privilegiados porque não é nossa obrigação. Então, tudo bem, assim, tipo, é um dos vieses da piada. Que o privilégio se torna submissão. Mas indo aqui pro editor do... Aqui as rachuras. A editor do Kakushi. Ele fala, ah, não, conseguimos um trabalho pra você. Ah, mas eu não quero fazer, eu não quero fazer. Mas é melhor fazer porque é importante. Eu me sinto privilegiado em exercer a minha carreira. Então ele começa a aceitar tudo quanto é a favor. Porque é um privilégio pra ele aceitar e trabalhar em prol dos outros. Nisso ele pega um trabalho que, por mais idiota que seja, conflita exatamente com o dia que ele marcou pra sair com a feira dele num lugar lá. Que é tipo um parque de profissões. Pra crianças verem o que é uma vida adulta. É um parque bem legal. Eu queria num parque desse se eu fosse criança. É bem legal mesmo. Aí, tipo, ele vai dar autógrafo. Coisa que ele já não gosta. Não quer aparecer. Ele não quer ser famoso. E no mesmo dia e horário da filha dele. Que ele marcou com a filha dele. Só que dá certo. E esse lugar é muito perto de onde ele marcou com a filha dele. Esse lugar de autógrafos. Embora ele tenha uma crise de autoconfiança que depois que ele vê o sogro. Ele fica muito mal. Por causa do paradoxo que ele vê. Que a decadência da profissão dele. A decadência dele como pessoa. Como ser humano. Enquanto ele meio que cria a filha dele. E quer proteger a filha dele dessa própria decadência. Que ele auto-inculte em si mesmo. Mas a parte dos autógrafos. Que é a segunda metade do episódio. E é até mais a segunda metade. É bem interessante. Ele consegue se camuflar. E fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Levar a filha dele pra feira de profissões. E largar ela lá com os outros brincando. Enquanto ele se camufla. Faz um cosplay de mangaka. Ou seja. Ele sendo ele mesmo. Pra dar os autógrafos. É bem interessante essa parte. Onde ele tem essa baixa autoestima. Pensa que o auditor ele tá contratando. As pessoas. Pra ele dar autógrafo. Pra ele. Enfim. Como se fossem funcionários da loja. Ou pessoas que estão recebendo pra isso. Que na verdade não são. Ele de fato tem muitos fãs. E as pessoas gostam muito dele. E você percebe isso no fim do episódio. Que é legal também. E aí tem. Os assistentes dele fazendo o monitoramento da filha dele. Essa parte é divertida. Ela até finge que é filha do Kakushi. Com 15 anos. É até da passagem de verdade. Isso porque ela é uma assistente. Com uma cara infantil. E uma expressividade infantil. Eu até acreditaria. Mas enfim. Essa parte foi divertida. Aí ele aqui todo travado. Brincando aqui. Brincando. Pensando que esse negócio de autógrafo é tudo armado. Mas não é. E no decorrer do tempo. Ele vai até recebe a professora da filha dele. Que também é fã dele. Para dar o autógrafo. E daí ele descobre que de fato as pessoas gostam dele. Que as pessoas se importam com ele. Que ele tem fãs. E é bem bonita essa parte também. Quando você descobre que ele é importante para todos os outros. Embora seja um tanto estranho. Que tem até... Aí ele volta lá. Tem um... Uma espécie de intervalo no autógrafo. Ele vai conversar com a filha dele de novo. E interagir com ela. Bonitinho também. Mas então. Voltando para a parte dos autógrafos. É bem interessante que tem até um molequinho pequenininho. Que vai com o pai ali. Ele tipo. Caramba. Você está trazendo seu filho? Eu faço mangás com piadas sujas? Não. Tudo bem. Não tem problema. O pai do moleque não liga. Tipo. Está de boas. A gente é fã de você. A gente gosta do seu trabalho. Todo mundo muito feliz. Esse molequinho aqui. Então foi muito legal esse episódio por causa disso. Mas não teve grandes piadas. Foi mais o transcorrer desse... Sei lá. Do Kakushi. Ele está querendo ajudar. Querendo ser proativo. Se enroscar. E a partir de se enroscar. Ter o conflito com a própria autoestima de mangaka. Com a própria... Com seus próprios conflitos. E de sua própria desvaloração. Como ser indivíduo. Como profissional. É que no fim acaba se resolvendo um pouco. Quando ele descobre que ele de fato. Tem... Tem fãs. E essa parte da Rimi. Vendo ele num sacano. Que ele é ridículo. Eu olhei. Caralho. Não. Não pode. Ela não percebeu que era o pai? Não é possível. Ela literalmente viu o pai ali. E ignorou. Ah. Ele não está vestido como sempre. Então quem é essa pessoa? Tipo. A sacada da professora. De falar que todo mundo estava fingindo. Fazer profissões diversas. Que nem a Rimi estava fazendo também. No sentido de com profissões de criança. Crianças experimentando profissões de adulto. A professora chega e fala. A gente também está experimentando profissões diferentes aqui. Como adultos. Então é a mesma coisa que você estava fazendo. Foi divertido. Achei legal. Mas enganar a Rimi assim. Foi meio ridículo. Eu não comprei. Cosplay de mangaka. Não vira. Enfim. Mas foi bem legal esse episódio. E é que ela ganhando. As esqueminhas lá. Que ela ganhou. Das profissões. Do dinheiro que ela ganhou. Do trabalho dela. De mentirinha. Só que o dinheiro de mentirinha. Dava comprar coisa de verdade. Ela comprou um presente para o pai. Foi legal essa parte. E por fim. E não menos importante. Acho que era só isso mesmo. A parte onde ela volta aqui no futuro. Vendo as coisas que o pai dela deixou. E a parte que eu mais gosto de Kakushigoto. É exatamente essas partes finais. Onde tem ela no futuro. Com as caixas. É a parte que mais me motiva a ver o anime. Embora seja divertido o anime de comédia. Mas eu gosto muito mais do drama. E essa cena aqui. Quando ela vê e abre um mangá. Que o pai dela deixou para ela. Uma história que o pai dela deixou para ela. Uma história familiar. De cotidiano. Ela fala. Nossa. Eu não gosto desse traço. Dessas coisas básicas. Que não tem aventura. Mas é tão legal. Animador. Tão magnífico. Ver essas vidas mundanas. Ver a minha vida mundana. Ver essa história feita para mim. Que é muito engrandecedora. É muito enriquecedora. Ela fica muito feliz. Embora seja muito triste. Em receber essa história do pai dela. E o anime acaba. Acaba aí. Opa. Então. Esse foi o episódio 6. Pessoas. É um episódio. Tranquilo. Que fez um plot coeso. Um plot muito coeso. Já que teve só um. Uma temática central. Que foi a dos privilégios. Que levou ele a virar um. Da Autógrafos. E teve o encontro dele com. Com a Arine. Levando ela para o evento. Então foi tranquilo. Mas o melhor episódio. Foi os dois minutos finais. Embora tenha coisas legais. No meio do episódio. É claro. Mas é um tipo de anime. Ou tipo de episódio. Que você só vê. E que você esquece depois. Porque ele não tem. Enfim. Não tem nenhum grande debate. Não é uma grande crítica. Tanto é que nos artigos. Eu estou levando meio isso a sério. Os artigos. Eles são meio cínicos. E eu meio que engrandeço o anime. Com a parte mais. Séria. Eu diria da profissão dele. Trazendo o assunto mais à tona. Tipo. Eu vou fazer isso de novo. Nesse artigo que eu vou fazer. Eu vou jogar a parte do privilégio. Do quanto é legal. Relações humanas. Que não é de fato algo bem desenvolvido. É mais para piada. No anime. Mas. Tem um ponto de reflexão interessante. De você estar privilegiado. Por estar circundado por pessoas. Ou situações. Que te deixam feliz. Que te dão um bem estar. Na sua vida. Na sua vivência cotidiana. E isso do autógrafo. Já é meio bobo. Então. Mas dá para fazer um bem bolado ali também. Da autoestima dele. De ele não gostar do serviço dele. E um bem bolado. Com a parte da rime. Aprendendo novas profissões. E vendo a minha vida adulta. Dá para fazer um artigo mais ou menos assim. Eu vou ver como fazer. Mas as pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até o episódio 7. Eu sei que esses vídeos. Não batem tanto. Com o meu estilo de vídeo. Porque eu sou muito melhor. Com animes violentos. E animes sangrentos. E animes samurai. Do que com aninho de comédia. Mas é o que tem para essa temporada. Já que cancelaram Kingdom. Paciência né. Mas é isso aí. Valeu pessoal.